Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Deep Clean. Essa aqui é uma casa igual aquela que eu mostrei pra vocês, que o meu cliente compra por um valor abaixo do mercado. Ele reforma a casa e aí ele coloca a venda. Então ele pediu pra nós limparmos essa casa aqui. É bem distante, tá gente? Dá mais ou menos uma hora da nossa casa, é numa área rural. E eu vou mostrar agora pra vocês. Essa daqui tá bem suja, bem suja. Vocês não tem noção, não é suja de sujeira, é de poeira de construção. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aproveita e deixe seu like, compartilha com seus amigos e familiares. E nos siga também no meu Instagram, arroba Segredos da Má. E na nossa página do Facebook, também Segredos da Má. Eu vou mostrar agora pra vocês como tá a casa. Então aqui ó, é a parte de fora da casa, gente. Vocês estão escutando os barulhinhos? Olha, achei um passarinho ali. Gente, que barulho gostoso. Barulho não. Que som gostoso. Ali é o nosso carro. Então a casa é assim. Deixa eu vir pra cá. É uma casa térrea, bem isolada. Ó, estrada de chão, tá vendo? Ali tem vizinho, pra lá tem mais vizinho. Ó, a casa é assim. O terreno é bem grande também. É um pouco confuso essa casa. E eu acho que ela devia ser bem horrível. E ele reformou toda. Tem um cheiro assim, um aspecto de coisa velha. Tipo de casa fechada. Eu acho que essa casa tava fechada por um bom tempo e ele reformou tudo. Enfim, nós aqui é a entrada. A gente tá chegando na casa. Desse lado aqui nós temos uma sala. Ela é cheia de divisões, essa casa. E olha como tá sujo, gente. É poeira. Aqui nem tanto. Ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, é mais coisa de obra. Aqui nós temos uma pedra de mármore. E vocês tão vendo isso aqui? Isso daqui a gente vai ter que raspar tudo. Não pode deixar nada disso daqui, ó. Tudo tem que ser raspado. Essa massa tem que ser removida daqui. Os rodapés, a gente tem que passar a vassoura pra tirar todo o pó deles. O chão tá muito empoeirado, muito mesmo. O Alex até tá preocupado que a gente vai ter que varrer várias vezes. Ó, vocês conseguem ver que tá todo branco, ó. Nós vamos ter que varrer e passar várias vezes o pano pra tirar toda essa sujeira daqui. Aí virando pra cá, ó. Nós temos um quarto com carpete que é o estilo dele. Lembra que eu falei pra vocês? Todas as casas que ele compra tem a mesma cor, tem o mesmo formato de janela, os mesmos ventiladores. É assim que ele gosta. Ah, aqui ó, o ar-condicionado tá funcionando. Esquecer... Gente, olha isso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, esqueceram o papel do ar-condicionado dentro do ar-condicionado. Aí agora tá fazendo barulho, vou ter que tirar esse papel dali, ó. Como que pode a pessoa instalar um ar-condicionado e deixar o papel dentro do ar-condicionado? Eu vou... Você tá brava? Mas enfim. Ó, aqui a gente tem que remover. Vocês tão vendo isso daqui? Eu vou ter que raspar. Aqui em cima, ó. Toda essa poeira tem que tirar. Aqui, olha como tá. De poeira, gente. Olha a quantidade de poeira, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui tudinho vai raspar. Tá bem grosso de sujeira. Olha só, tem até aranha aqui. Graças a Deus, o ventilador é novo, gente. Não preciso mexer no ventilador. Mas em compensação, as janelas e o... Aquele negócio, como é que chama? O batente da janela ali vai me dar trabalho. Olha que beleza o armário desse. Banheiro. Olha que coisa mais linda. Mas olha só. Barata. Olha aqui como foi mal feito. Tá vendo? Olha. Não sei nem se ele viu isso aqui, ó. Olha só. Tá tudo estufando. Tá vendo? Na verdade, ele só deu uma tapeada, né? Ó. Olha o acabamento. Que coisa mais feia, gente. Na verdade, não foi ele, né? A pessoa que ele contratou que fez isso. Eu acho que ele nem viu ainda. Aqui é os armários. Ó. A gente vai limpar por dentro. Olha esse vaso. Aqui tá dizendo que esse vaso foi interditado porque eles passaram um produto dentro do vaso, ó. Um produto pra proteger os canos. Então agora a gente vai poder tirar. Foi desde o mês 4. O mês 4? Não, não. Eu pensei que aqui era uma data, mas não é. Eu acho que é um número. Olha como tá o vaso. Olha pra isso. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é cimento, ó. Vocês conseguem ver? É tudo cimento. Olha aqui dentro dessa banheira. Olha a quantidade de sujeira que a gente tem aqui pra lavar. Olha só. Olha o pó. Olha quanto que a gente vai ter que esfregar pra tirar todo esse pó. E esse pó aqui tá na casa inteira. Olha aqui. Meu Deus. Gente, olha aqui em cima. Olha só. Tá vendo? Aí aqui do ladinho tem um closet. Aqui tem mais um closet. Ó. Mais um. Aqui temos mais um quarto. Já perdi até as contas de quantos quartos eu mostrei. Acho que dois. É. Um, dois. Aqui é a sala. Tem uma lareira. Eu acho que é a sala de jantar, né, gente? Porque a sala de estar é ali. Ó. Aí tem aqui essa salinha aqui. Aqui é a cozinha. Sempre com os móveis novos, ó. Como vocês já sabem também. Aqui é... Eu vou tirar esse plástico. Eu tenho que tirar. Entregar tudo prontinho. Os armários estão bem sujos. Ó. Acabou de estar lá. Os armários da cozinha são novos. A pia é nova, ó. Aqui tá bem sujo. Eu vou ter que limpar também. A geladeira fica do outro lado. Porque aqui a gente tem uma ilha no meio, tá? Pra variar as casas bem escuras. Aqui é uma dispensa. E aqui é aquela sala que nós estávamos quando eu entrei. Aí virando pra cá, nós temos mais essa sala. Olha o tamanho dessa sala, gente. Olha o tamanho. Enorme. E aqui tem um closet bem grandão. Olha o tamanho desse closet aqui. Parece um quarto. E aqui nós temos a lavanderia. Só que ela não tem máquina, tá vendo? Ventilador aqui também é novo. E pra cá nós temos o quarto master, que é o quarto do casal. Também a mesma situação ali, bem sujo. E olha essa banheira. Gente, olha a banheira. Banheira não, é... Como é que chama? Olha isso aqui. Jesus, apaga a luz! Melhor vendo o escuro, né? Ai, meu Deus, gente. Nesses banheiros eu terei que ajudar o Alex. Não tem solução. Aqui é um armarinho menor. E aqui, ó, é a mesma situação, tá vendo? Ó, tá interditado. Estava, né? Olha a quantidade de sujeira. Ai, gente. Então é o seguinte. Não temos forno. Não temos geladeira. Não temos fogão e nem micro-ondas para lavar, para limpar, né? Que eu perco muito tempo. Porém, vocês viram a situação que está o restante da casa. E é agora que nós vamos começar essa limpeza, gente. Meu Deus, quanta coisa. Agora já são... Já é tarde. Já é 5 horas da tarde. Eu acho que eu vou ter que vir hoje e amanhã, porque somente hoje nós não vamos conseguir. A gente vai conversar com o cliente aqui, porque não tem água na casa. Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. O que eu esqueço de mostrar a parte de fora aqui, ó. O Alex abriu. Ah, não! Acho que aqui não precisa limpar, né? Ou precisa? Oh, não! Pelo menos varrer, né, gente? Olha só como tá sujo. Olha que bonito. Aqui é pequenininho, mas organizadinho. Olha o tamanho do terreno. Tudo isso daqui, ó. Pega tudo isso. Vai, 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 vai. Até lá. E aí sai tudo lá na frente, como vocês viram. Mas nós não estamos achando o registro para poder ligar a água. E não temos nada de água para poder limpar essa casa, gente. Nada, ó. Ó. Não tem um pingo de água só. E ele não atende o telefone, gente. Não consigo falar com ele agora. Ai, ó. Que bonita essa geladeira. Tá vendo? Tudo novinho, ó. Meu único trabalho aqui, satisfatório, como diz a Giovana, é satisfatório. É tirar isso aqui. Adoro tirar isso aqui. Esses plásticos aqui. Nossa, eu amo tirar isso. Aí depois que eu tiro tudo, ó. Eu arrumo as prateleiras, tá? E aí eu passo um paninho com vinagre. Isso daqui eu removo também, ó. Tiro tudo isso daqui. E aí eu passo um pano com vinagre nela todinha para higienizar. Ó, vem presa aqui em cima. Aqui, ó. Pronto. Aqui também eu tiro, ó. Eu não gosto desses plastiquinhos aqui. Tiro tudo. Para deixar bem bonito com o cliente que vai... Gente, essa casa aqui, ele comprou... Foi no mês 4, né, amor? Que eu te falei? Ele comprou essa casa no mês 4. E aí ela ficou fechada porque ela passou por inspeção. Tem vários negócios aqui de inspeção, né? Que vieram vários fiscais da prefeitura aqui fazer inspeção na casa. Por isso que o vaso sanitário está interditado. Porque a prefeitura solicitou que eles colocassem um produto que vai nos canos, né? Por causa do inverno. Tá escrito ali que é uma precaução para o inverno. Então ele teve que passar esse produto e por isso que os vasos ficam interditados. A parte do banheiro toda fica interditada. Só depois que ele fez tudo isso que foi exigido, ele conseguiu terminar a reforma e colocar a casa à venda. Então ele pagou nessa casa 96 mil dólares. E aí ele reformou toda ela. Hoje ela está avaliada em 180 mil. Mas esse não é o valor final, tá? Agora a gente faz aquela bela limpeza, deixa a casa em ordem. Aí ele vem aqui, faz toda a decoração da casa e coloca a casa à venda. Aí a pessoa vem e vê a casa, vê a exposição da casa, né? Com os móveis, as coisas. E depois faz a sua oferta. Geralmente as casas dele é entre 250 a 300 mil dólares. Ou seja, ele pagou nem 100 mil, né? Claro, ele teve um custo aí, acredito que de uns 50 mil dólares para fazer tudo isso. Reformar a casa toda. E agora ele vai conseguir vender a uns 250 mil, mais ou menos. Que ultimamente as casas dele estão nessa faixa de 250, 270. Então é isso, gente. É um bom trabalho que ele faz, né? É um bom investimento, ele investe um pouquinho e recupera depois. Porém você precisa ter o dinheiro ali, né? Para poder comprar uma casa dessas. É verdade. Bom, já vamos começar aqui a nossa limpeza. Eu estou com todos os equipamentos, digamos assim. Eu tenho esse espanadorzinho aqui, que é quando tem excesso de pó, eu uso ele. Eu tenho verde e tenho laranja, ó. Você tira para lavar, tá vendo? É só tirar aqui. Eu tenho mais desse daqui no carro. Então quando tem bastante pó, como tem aqui nessa casa, eu não uso o Swiffer de primeira, assim, sabe? Porque, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse Swiffer eu já passei. Só para vocês terem uma ideia, eu passei ele na bancada. Aqui ele está limpo ainda, ó. E eu passei na bancada. Olha como está. E depois que ele junta essa poeira aqui, ó, não dá para reutilizar ele, sabe? Então ele vem assim, ó. Aí a gente bate assim, ó. Aí ele se solta, tá vendo? Ele fica gordinho. E por aqui a gente encaixa o Vecchio... O Vecchio não, a hastezinha, para poder limpar. Então eu trouxe alguns aqui. Esse daqui, gente, eu prefiro usar na casa dos clientes, tá? Porque ele é caro. Uma caixa dele vem, acho que 12. Sai por quase 14 dólares. Então, assim, eu prefiro usar na casa do cliente, porque um desse daqui dá para mim limpar, às vezes, dois ou três quartos no máximo e já tem que trocar de novo. Quando é uma casa muito grande, eu chego a usar três desse daqui, ó. Meu cabelo soltou todinho, olha que beleza. Nem vi que tinha essa parte solta. Então, a gente usa esses dois aqui para tirar o excesso de poeira, porque depois é só tirar e lavar. E eu tenho mais desses daqui no carro, se eu precisar. Eu não sei se vocês lembram, mas eu estive nessa casa aqui já, eu fiz stories para vocês. Foi no dia que a gente chegou aqui, não tinha água. Nós ficamos por mais de uma hora esperando o cliente tentar resolver. E no final das contas, não conseguiu. Então, a gente foi para casa e voltou agora. E ele gastou, ó, tem até o papel aqui, gente. Nós estávamos lendo, né, que nós somos curiosos. Ele gastou R$351,50 para poder arrumar o cano que estava com problema. E agora, 15 dias depois, o pessoal já fez todo, deixou tudo pronto. Ontem, eles deixaram pronto. E agora a gente vai começar. Eu vou mostrar para vocês o banheiro, tá? Porque antes estava com plástico e a gente está tirando. Ó, aqui está os produtos que a gente vai usar. Porque como tem cimento, então a gente vai usar esse ácido muriático, tá? Para jogar na banheira, ó. Porque tem cimento. Então, a gente precisa soltar esse cimento que está ali. E eu não sei se foi o mesmo pedreiro, gente. Eu estou achando que foi outro pedreiro que veio aqui fazer essa reforma. Porque o pedreiro que a gente está acostumado a trabalhar, ele não deixa assim, ó. Ele remove tudo. Ele deixa só, tipo, a poeirinha mesmo. Essas coisas aqui, ó, branquinhas que vocês estão vendo, ó, que está grudado. Esse gesso, ele não deixa assim, ó. Isso aqui ele não deixa. Ele remove e fica só esse pozinho mesmo para a gente limpar. Mas aqui está feio, ó. Aqui tem o adesivo, né? Como a janela é nova. Aí a gente tem o adesivo. Eu já mostrei limpando aqui para vocês. Muitas pessoas me deram dicas de usar óleo com bicarbonato e outras coisas. Mas aqui a gente tem produtos específicos para isso. E custa bem baratinho. Então eu não faço nenhum tipo de mistura. Eu compro tudo específico para limpar cada coisa. Que para nós é mais fácil, sabe? Bom dia, Alex. Bom dia, tudo bem? O que você está fazendo aí? Estou esperando você fazer a hora. Ah. Vamos começar. Então tá bom. Nós vamos começar daqui, tá? Aqui é o começo da casa. Nós vamos vir daqui e vamos para trás. Gente, aqui eu acho que era a garagem, tá? Tenho quase certeza que aqui era a garagem. Eles fizeram essa parede aqui. Por quê? Aqui tem essa escada que eu não vou puxar, tá gente? Porque ela tá meio estranha. Mas aqui é uma escada que vai ali em cima para poder fazer manutenção. Então isso aqui geralmente fica nas garagens. E a laundry também, sabe? Então eu acho que foi isso que eles fizeram. Eles fecharam aqui onde era a porta da garagem. E fizeram mais uma sala. Essa parede de tijolinho aqui, ela tá muito suja, gente. Muito suja. Olha aqui. Olha a quantidade de pó, tá vendo? Então a gente vai varrer tudo isso daqui primeiro. Nós vamos varrer tudo. Eu vou limpar as janelas. E aí nós vamos fazer o veque para depois a gente ir para outro cômodo. Porque aqui é a pior parte da casa, digamos assim. Tem muita poeira no chão. Então vamos lá. Olha a quantidade de sujeira que eu tirei da parede. Agora a gente vai aspirar. O Alex vai aspirar aqui em cima. E aí depois eu venho limpando os vidros. A gente não quer colocar a água nada molhado por enquanto para não ficar pior a limpeza. Tchau. 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 Isso aqui a gente vai remover. Olha o estado dessa banheira, gente. Dessa banheira não, desse box, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já fizemos aquela sala grande. Já fizemos o banheiro master. Eu limpei o banheiro, o Alex fez o resto. Agora a gente vai começar aqui na cozinha. Eu tenho que tirar esse plástico aqui, ó, da secadora, da lava-louça. Eu sempre falo secadora. E a gente precisa limpar, tirar toda a poeira que tem dentro dos armários, limpar essa janela aqui, ó. Aqui em cima, ó, eu tenho que tirar todo esse pó que tá aqui, ó. Ó. Na janela também. E aí fazer a limpeza interna dos gabinetes, remover esse plástico. O fogão é novo, né? Então o fogão é só tirar a poeira mesmo e tirar todas essas coisas aqui, ó. No micro-ondas também, ó, tá bastante empoeirado. A geladeira, eu preciso tirar este plástico aqui, ó. Esse negócio aqui, essa instrução, instrução, sabe? Tem que remover. Depois eu tiro o resto. E aqui dentro, ó, eu tenho que tirar todas essas coisas que estão coladas aqui, ó. Passar um pano e arrumar essas prateleiras, que elas não são assim, tá? Então eu tenho que remover tudo, ó, e deixar tudo arrumadinho. Mas é bem rapidinho. Bora começar. A iluminação aqui não tá muito boa, gente, porque as luzes são amarelas. E a gente já ligou todas as luzes que tinha pra ligar na casa e é só o que dá pra fazer. Não tem muita coisa pra gente fazer. O chão aqui tá super ouro, ó. Então eu tô pisando, sabe? Quando você pisa e ele afunda, eu acho que eles não colocaram aquela vedação certa, sabe? Porque eles colocam uma camada de espuma pra depois vir com essa madeira, né? Porque eles vão encaixando uma na outra. Só que eu acho que aqui nessa região aqui, nessa parte, eles não vedaram. Tchau. 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 É pra exposição, tá? A casa tá pronta, nós estamos fazendo a limpeza pra essa casa entrar pro mercado, pra ser vendida. Então ela vai ser decorada, tudo mobiliada, mas a mobília não está inclusa, tá? É apenas pra poder vender, mostrar como ficaria e poder vender a casa. Quando a casa for comprada, o novo comprador, o nosso cliente indica pra gente fazer a limpeza pra ele poder entrar. Por quê? Como a casa vai ficar em exposição, vai entrar e sair muita gente, então precisa da limpeza final depois, tá? Então nessa casa aqui a gente vai vir duas vezes, agora e futuramente, né? Claro que se o cliente quiser, né? Às vezes o cliente mesmo faz a limpeza, mas geralmente eles não fazem não, eles contratam a gente pra fazer. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Gente, o Alex tá limpando o banheiro e eu vim pra esse quarto pra mostrar pra vocês como que eu vou remover com a minha giletinha, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo assim e vou removendo todo esse, ó, aqui. A gente tem que remover tudo, não pode deixar nada. E quando tá no chão, quando tem tinta no chão, essas coisas, tem que remover também, não pode deixar. Ó, aqui eles passaram silicone, tá vendo? Mas bem mal passado. Então a gente tem que cortar essas bordinhas, ó, tá vendo? Pra que não fique aqui grudado. Gente, o celular tá tão cheio de poeira que vocês não têm noção. E agora é só poeirinha, que agora eu vou tirar com o pano úmido. Aí a janela eu já limpei, ó. Agora aqui já tá pronto também. Agora é só limpar. E aí Música Música 1, 2, 3, 4 E aí, já difícil? Não Com o produto ele passou, ficou bom A gente passou Nós passamos ácido muriático Para tirar o... como é que fala? O cimento Então o Alex falou que está desgrudando mais fácil Mas olha o vaso, gente O vaso está difícil Olha a tampa desse vaso Olha isso Aqui, gente É porque a casa ficou fechada por muito tempo, sabe? Então não é sujeira de cocô, digamos assim É água parada que ficou aqui Mas ali ó O Alex já está dando conta A gente faz a nossa mágica e fica bom É, a gente faz a nossa mágica e o cliente adora E aí 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 Estou descabelada Depois de quatro horas Finalizamos a limpeza E quando a gente estava limpando a parte de dentro Eu percebi que as janelas pelo lado de fora Estavam muito sujas O que não ia deixar um aspecto bonito Para fazer a exposição da casa Então a gente ligou para o cliente Nós acertamos um valor E a gente limpou todos os vidros pelo lado de fora Então eu vou mostrar agora para vocês O resultado final da nossa limpeza Depois de quatro horas Olha essa janela Gente, que perfeição Olha como dá para ver o verde lá fora Olha que lindo O cliente vai amar Então esse daqui é um dos quartos, ó Foi limpado ali Ventilador Janela por dentro e por fora Tem uma tela na parte de baixo A gente tirou todas as telas e lavou tudo Então aqui já está ok Aqui é o banheiro Aquele banheiro que estava bem sujo Olha o brilho, gente Olha o brilho O Alex tirou todos os adesivos que estavam aqui para proteger Ó, limpou todas as gavetas Olha esse vaso Vocês lembram como esse vaso estava no começo do vídeo? Gente, olha isso Olha para isso Olha essa banheira Olha o brilho que ele deixou nessa banheira Então é incrível Adoro fazer esses antes e depois Para mostrar para vocês Como fica tudo Tudo lindo Aqui nós temos mais um quarto, ó Também, ó Está meio escurinho, né gente? Mas vocês sabem que as luzes aqui é assim, ó Amarela Então, ó Todas essas janelas pelo lado de fora Tudo perfeito Como vocês sabem Eu vou saindo E fechando tudo Esse é aquele quarto que eu mostrei para vocês Aqui, ó O Alex está lá fora, gente Varrendo ali, ó Aqui é a cozinha, ó Toda prontinha Deixa eu já aproveitar e mostrar para vocês aqui Onde o Alex está Cansado, Gaúcho? Um pouquinho Ó, ele está finalizando Ele vai varrer Eu já vou fechar a porta aqui para não entrar poeira Aí agora ele só varre ali E finalizou Aqui, ó Já tranquei tudo Aqui está o fogão Micro-ondas Tudo limpinho Armário limpinho Já foi tirado todos os plásticos que tinha aqui Deixa eu ver se vai dar certo Acender a luz Ó Isso foi o que eu consegui melhorar com a luz que tinha aqui Os armários também Aqui a gente tirou a tela, limpou tudo Eu tirei os adesivos aqui, né? Como vocês viram aí no vídeo Aqui é aquela sala grandona, gente Nós passamos Vocês não tem noção Sete vezes o pano aqui no chão E ainda tem mancha, tá vendo? Não tem muito o que fazer, tá? Isso daqui é com o decorrer do tempo Com outras limpezas que a gente for vindo fazer Nós conseguimos remover tudo Porque vocês sabem que não pode jogar água, né? Então é só com pano mesmo Ó, as janelas bem limpinhas E aqui é o outro quarto, né? Que aqui é a suíte master Aqui a gente revezou O Alex que fez a limpeza do quarto, do closet E eu fiz o banheiro aqui Ó A gente lavou toda essa parte Os azulejos Lá em cima também Aqui a janela Ó O armário O vaso Ó Todo limpinho Igualzinho ao outro Só tem uns negocinho pretinho ali Mas é só dar descarta, ó Prontinho Tudo perfeito A gente limpou os rodapés Vocês lembram como tava essa banheira Esse negócio aqui no começo do vídeo? Tava horrível, né? Como diz o Alex A gente não faz milagre Mas a gente faz uma mágica Então é isso Vamos ver o que mais eu posso mostrar pra vocês Ah, tá Tem mais uma sala aqui, ó Essa sala aqui também, ó Nós já limpamos todo o chão Limpamos as janelas Olha que bonita essa janela aqui Tá vendo? Ainda tem essa parte aqui em cima Que você pode decorar Colocar algum enfeite aqui Fica bonito Aqui é a entrada da casa A gente tá finalizando aqui Essa parte aqui a gente não lava Não faz nada Porque tem uma outra equipe Que vai vir aqui pra fazer a limpeza E a jardinagem Aqui, ó Ele vai mexer em toda essa parte aqui Ele coloca Ai, uns galhos secos Eu esqueci o nome Tipo aquelas coisas vermelhinhas ali, ó Que fica na árvore Ele vai fazer toda a parte do paisagismo Aqui na parte de fora Ali tá as nossas tralhas, ó Nossas coisas E vocês me perguntam sobre escada Gente, a gente tem escada Mas olha o tanto de coisa Que a gente tem que carregar Pra dentro das casas, ó São duas bolsas Dois sacos de pano O vacuum Dois baldes O nosso cooler com comida A gente ainda leva produto A escadinha tem essa pequena E tem uma outra Uma média Quando é apartamento Dificilmente a gente tem elevador Então eu tenho que subir Três a quatro lances de escada Vocês imaginam subir Com tudo isso Ainda levar a escada E depois começar uma limpeza E na hora de ir embora Cansado Ter que descer duas vezes Pra levar tudo Então eu prefiro subir nos armários Tá? Me deixem subir nos armários Deixa eu quieta Que eu vou subir nos armários Alex vai subir no armário E a gente vai limpar a casa O que importa é a limpeza Tá? Não se preocupem A gente não vai cair A gente não vai danificar O imóvel do cliente Porque se eu danificar Quem vai pagar sou eu Então eu tomo muito cuidado E eu sempre limpei assim, gente Limpei no Brasil Eu também subi... Ai meu Deus, tinha uma aranha aqui na minha mão Ai! Ah! Pensa de gravação Na minha casa eu sempre subi em armário Nunca tive problema Mas então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham gostado da nossa limpeza Aproveita, curte, compartilha com seus amigos E nos siga lá no Instagram Segredos da Má E no Facebook também Arroba Segredos da Má Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!